A fonte dos Mandela, hein? O canal que aterroriza os bairros É o DJ JMC O Medina dos Mandela Aê DJ VCH Tá metralhando tudo, hein? Você está em Paraisópolis Vira a cara pra parede Vira seu bumbum pra cá Vira a cara pra parede Vira seu bumbum pra cá Vira a cara pra parede Vira seu bumbum pra cá Vira a cara pra parede Vira a cara pra parede Vira seu bumbum pra cá Tá com vontade de me dar Vira seu bumbum pra cá Tá com vontade de me dar Quando eu te boto fica reclamando Aqui no baile foi Tu vai ficar molhadinha Pra te deixar molhadinha Deixa novinha de quatro Deixa novinha de quatro E mete nela Bota, 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 bota Nela Tudo lá pro seu tardão A rede de venciadão Você está em Paraisão A rede de venciadão Está me tralhando tudo, hein? Ô piranha, vai tomar toma É o DJJMC Pedindo dos papelão Toma, 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 toma Ô piranha, toma, toma Toma, toma, toma Toma, toma, toma Toma, toma, toma Você está em Paraisópolis Mandelão, JDF O canal que aterroriza os bairros É o DJJMC O Medina dos Mandelão A rede de venciadão Está me tralhando tudo, hein?